Estamos de volta e como prometido, vamos para uma receita de arrasar corações, o bolo Red Velvet. A gente vai aprender a amassa, a calda e o recheio que também serve para cobertura. Apesar de o Red Velvet ser criado a partir de uma história não muito legal, esse bolo se tornou uma paixão mundial e é até hoje adorado por todo mundo. Então vamos para a receita? Para a amassa do nosso Red Velvet a gente vai precisar de... Eu estou utilizando aqui o em pó, 20 gramas de cacau em pó 100%, 240 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento em pó e 3 gramas de bicarbonato de sódio. Essa massa é tão simples que você não vai precisar nem de batedeira para fazer. É verdade, é uma massa maravilhosa e super simplificada. Eu vou começar colocando aqui na minha tigela 200 gramas de açúcar refinado. E aqui junto eu já vou colocar também a minha pitadinha de sal. Nessa mesma mistura eu vou adicionar aqui 240 ml de óleo. Eu estou utilizando o óleo de girassol, mas você também pode utilizar o óleo de milho. Esses dois óleos são os mais neutros para a gente trabalhar com massa de bolo. Eu vou mexer bem com o fuê. E aqui eu já vou adicionar minha uma colher de sopa de essência ou extrato de baunilha. Nessa mistura eu vou adicionar os meus ovos um a um. Adiciono o ovo e mexo bem até que ele se dissolva por completo. Você vai perceber que quando você começa a colocar o ovo, a massa já vai criando uma consistência diferente. Vamos colocar o segundo. Último ovo. E aqui a gente já consegue perceber que todo o açúcar já se dissolveu. É agora que eu paro de bater. Eu vou adicionar aqui também 225 gramas de iogurte natural, que é super característico nessa massa e vai deixar ela super úmida e super fofinha. Aqui junto eu vou colocar também meia colher de sopa de vinagre, que vai auxiliar muito aqui na fermentação desse bolo. Agora chegou a hora de dar a cor para o nosso bolo. Eu vou utilizar aqui corante, mas como a maioria de vocês sabem, o Red Velvet originalmente era tingido a partir do sumo da beterraba. Como hoje em dia a gente encontra uma grande variedade de corante aí no mercado, não é necessário mais utilizar o sumo dela. Por isso eu vou utilizar aqui meia colherzinha de chá de corante em pó hidrossolúvel vermelho. Você pode utilizar também o em gel se você quiser. Mas para ser um Red Velvet original, a gente precisa ter cacau alcalino na massa. Então aqui a gente vai utilizar 20 gramas de cacau em pó alcalino 100%. E você vai perceber que a cor vai ficar bem mais fechada. E olha a cor desse vermelho, que lindo! Já está maravilhoso! Aqui eu vou adicionar 240 gramas de farinha de trigo e vamos misturando aos poucos. E vejam só a consistência maravilhosa dessa massa. Gente, olha que massa mais linda! Como vocês já sabem, eu não sou aquela pessoa de colocar o fermento aqui já de uma vez. Primeiro eu preciso deixar as minhas formas já preparadas. Eu vou utilizar aqui quatro formas de 15 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Porque eu já vou assar as quatro massinhas no tamanho exato para não precisar cortar. E eu vou untar cada uma delas com desmoldante. Agora sim eu já posso adicionar o bicarbonato de sódio e o fermento em pó aqui na minha massa. Pois como vocês já sabem, porque eu já ensinei aqui no Confeitaria no Ponto, o ácido do vinagre e o iogurte natural vão entrar aí em reação química junto com o bicarbonato de sódio para deixar a nossa massa bem fofinha e bem molhadona. Vou colocar aqui 5 gramas de fermento em pó e 3 gramas de bicarbonato de sódio. E vamos misturar muito bem. Eu vou dividir aqui a minha massa nas quatro formas, mas se você quiser você pode pesar direitinho. Eu já divido de olho mesmo. Agora eu vou levar as massas para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 a 25 minutos ou até a gente espetar aquele palitinho e ele sair limpo. Nossas massas saíram do forno e elas já estão ali esfriando. Enquanto isso a gente vai preparar o recheio que é um creme delicioso de cream cheese que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vamos para os ingredientes. Para o nosso recheio de cream cheese a gente vai usar 100 gramas de manteiga sem sal 150 gramas de açúcar de confeiteiro ou glaçúcar e 300 gramas de cream cheese. Aqui numa tigela eu vou colocar 100 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Ela tem que estar naquele ponto cremoso para você conseguir fazer o recheio. E a gente vai bater aqui muito bem até a manteiga ficar bem esbranquiçada. Clareou a manteiga a gente vai adicionar aqui aos poucos 150 gramas de açúcar de confeiteiro ou glaçúcar. Então vamos adicionando e batendo. Você vai perceber que à medida que a gente vai batendo a manteiga vai dobrando de tamanho junto com o açúcar. Então eu vou dar uma raspadinha aqui nas laterais para ter certeza de que todo o açúcar está sendo incorporado. E vamos bater mais um pouquinho até dissolver esse açúcar. Veja bem como a manteiga ficou bem clarinha. Agora é a hora da gente adicionar o nosso cream cheese e bater muito bem para esse recheio ficar todo uniforme. Eu estou usando aqui 300 gramas de cream cheese e delicioso, porque eu sou apaixonado por isso. E vamos bater. Vamos raspar mais um pouquinho. Prontinho. Olha só que textura linda a textura desse creme. Olha o brilho. Maravilhoso. Agora esse recheio vai precisar descansar em geladeira por pelo menos 3 horas para ele ficar bem firminho e a gente fazer a montagem do nosso bolo. Massas e recheios descansados. Agora é a hora da gente começar a montagem e preparar a nossa caldinha. Vamos lá para os ingredientes. Para a nossa calda, a gente vai precisar de 50 ml de licor de cereja e 50 ml de água. E essa calda é muito simples de fazer. Muito simples mesmo. A gente só vai misturar aqui o licor e a água de uma vez só e está pronto. O 50 ml de licor de cereja. Você pode também substituir o licor de cereja por qualquer outro tipo de licor. E é opcional também, tá? Se não quiser colocar o licor de cereja, não precisa. Pode fazer uma caldinha simples de água e açúcar ou misturar água e leite condensado para deixar ele bem molhadinho. E aqui eu vou colocar 50 ml de água filtrada. E vamos misturar bem. Prontinho. Para montar o nosso bolo, a gente vai precisar nivelar as nossas massas, porque pode ser que uma ou outra fique com aquele topinho arredondado. E para isso eu vou utilizar uma ferramenta chamada nivelador de bolos, que é esse aro aqui com o araminho, que vai nos ajudar a deixar todas as camadas da mesma espessura. Muito simples. Mas se você não tiver o nivelador de bolos, pode usar a faquinha mesmo sem problema nenhum. Para nivelar é muito simples. A gente coloca aqui, regula o araminho aonde a gente quer. Eu coloquei aqui no nível 2. E a gente vai serrando para cima e para baixo essa massinha, colocando a mão aqui do outro lado para não destruir o nosso bolinho. E ó, a gente vai tirar o topinho e vai deixar a nossa camadinha de bolo bem retinha. E isso aqui não desperdice, tá? Isso daqui dá um bolo de pote maravilhoso. Agora eu escolhi um tabuleiro bem bonito e a gente vai começar a montagem das camadas. Para iniciar, eu já deixei o meu recheio aqui numa manga de confeitar. Lembrando que eu também deixei um pouquinho na tigela só para a gente fazer a cobertura desse bolo. Eu vou colocar um pouquinho de recheio aqui na base da tábua, só para grudar minha massinha. Começo colocando o fundo de uma das massas, pressiono bem e olha que massa linda, gente! Super fofinha! E agora a gente vai umedecer com a nossa caldinha de licor de cereja. Delicioso! Essa caldinha vai dar um sabor todo especial nessa massa de bolo. Aqui eu já vou fazer a minha primeira camada de recheio já na manga de confeitar. E a gente vai começar a trabalhar em todo ao redor do bolo deixando só um espacinho pequeno para o recheio se expandir quando a gente colocar as outras camadas. Muito bem! Próxima camada de bolo. Tentando colocar o mais rente possível. Vamos umedecer. Mais uma camada de recheio. Outra camada de massa. Vamos umedecer novamente. Perceba que essa caldinha vai dar certinho para essas quatro camadas de massa, hein? Última camada de recheio. E a última camada de massa a gente coloca essa parte que entrou em contato com a forma para cima para deixar o nosso bolo bem quinadinho. E não se esqueça de umedecer bem a última camada de bolo. Eu gosto de levar para gelar esse bolo por mais ou menos uns 30 minutos envolto numa tira de acetato. Só para dar uma boa firmada no recheio e que todos os sabores aqui se misturem. Mas, se você quiser, pode confeitar ele do jeitinho que está aqui mesmo. Então eu envolvo a tira de acetato ao redor do bolo só para que ele permaneça na mesma posição e coloco a fitinha aqui para prender. Muito bem! Agora a gente leva ele para a geladeira por 30 minutos coberto aqui com plástico filme para não ressecar e a gente já volta com a decoração do nosso bolo. Bolo já bem geladinho a gente vai tirar aqui o nosso plástico filme e tirar também a nossa tarjinha de acetato. Muito bem! E aqui agora com o restante do próprio recheio a gente vai começar a cobrir o nosso bolo devagarzinho para preencher todas essas camadas que ficaram aqui com espaços. Estou usando aqui uma espatulinha de confeiteiro para ajudar mas se você não tiver pode usar aquela espatulinha triangular de corte de bolo também. Vou passar aqui também na parte de cima. E aqui como a gente está fazendo um bolo semi-naked e espatulado a gente vai fazer uma cobertura bem fina porque a ideia é que as camadas de massa apareçam e é bem característico desse bolo. E aqui com espatulinha raspadora a gente vai passar para tirar todo o excesso das laterais e deixar esse bolo bem certinho. Eu estou usando uma bailarina aqui para me ajudar mas se você não tiver dá para fazer manualmente também. Aqui eu vou acertando as bordas para deixar ele bem bonito puxando de fora para dentro e aqui na lateral a gente vai raspando até onde a gente vê que está bonito que já apareceu o suficiente das camadas de massa. Para mim aqui já está maravilhoso. Agora a gente vai para a decoração do nosso bolo essa decoração final que vai deixar ele todo charmoso. Eu estou utilizando aqui frutas vermelhas morango, mirtilo e amora e vou utilizar também begônia vermelha. Essa planta é uma punk ou seja planta alimentícia não convencional. Não significa que ela seja para comer aqui em cima do bolo. A gente está usando ela puramente para fins decorativos mas ela não é uma planta venenosa. Não vai fazer mal a saúde de quem ingerir. Eu já higienizei todas as minhas florzinhas aqui e eu gosto também de colocar um plástico filme ao redor do talinho para impedir que ela solte seiva em contato com o nosso bolo. E aqui eu vou começar a decorar fazer uma coroinha de flores aqui em cima uma meia coroa bem bonita para esse bolo ficar um charme. E aqui também eu vou colocar algumas frutas alguns morangos inteiros cortados também pela metade para dar um charme a mais. vou colocar umas amoras aqui também e uns vertilos e alguns pontos aqui para deixar esse bolo cada vez mais bonitão. Lembrem-se que as frutas tem que aparecer também tá? Então a gente monta um arranjo com o máximo de cuidado possível. Tem uns mini moranguinhos também que eu adoro colocar aqui para dar aquele charme a mais. E olha que lindo que vai ficando. Eu gosto também de colocar aqui na lateral oposta a mesma decoração mas de forma mais delicada. Algumas frutas mais uma florzinha e voilá. Tá pronto o nosso bolo Red Velvet. Boa noite. 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 Boa noite.